salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje vamos dar a primeira partida no meia-sete que já tá aqui no quadro tá montado como a gente montou no último vídeo como que é a história fora do quadro tá no quadro de bancada então para quem não sabe a gente tá usando o pistão rapaziada olha aqui ó Zayma então o Instagram da Zayma vai estar passando aqui é o pistão que a gente tá usando na verdade o nosso piratão é todos os pistões Zayma com o curso ó o curso curso R é lá lá em cima nas luzes vai ter novidade aí no canal vai mesmo várias tem várias novidades aí rapaz tem várias novidades então uma delas vai ser a primeira partida desse meia-sete bora jogar para o quadro aí motor no quadro agora é no quadro da moto agora no quadro da moto com escapamento carburador essa moto já tinha um cabrador de twister tá é o cabrador dele é o cabrador de twister na borboleta vou até acender o frete pra vocês verem aqui ó o cabrador twisting na borboleta tá olha lá o tamanho da garganta você tá doido então é tá com já um calço aqui na na cuba do cabrador para não acontecer de dar falta né porque o piratão você tá ligado como que é né ele anda aqui com escapamento Dodô tá é a moto do jeito que veio a gente não trocou nada só fez o motor mesmo recuperou a carcaça dele que tava zoada a carcaça aqui é então neguinho vai dar a primeira partida mas o problema que o pedal dele está zoado mano vai tentar esse pedal ou não dá mano e o que passa do grau aqui ó o certo vai dar para assim ó vou ganhar misericórdia e outra coisa a gente colocou o cabrador é o neguinho fez mais ou menos a regulagem aqui mas a gente não sabe como tá regulagem então a gente não vai andar ainda com ela na rua a gente vai só ligar para vocês ver aí fazer regulagem o próximo vídeo a gente vai trazer andando na rua então vamos ver o primeiro barulho desse motorzão tirar da rampa e ligar ela rapaziada olha vocês tem uma noção o pedal do cara mano o pior que aqui nessa autogiro aqui mano a gente é uma produção e a gente não tem peça de moto aqui peça de moto só na outra loja e a gente não tá mano a nossa moto é tudo tranco não tem uma moto que tem pedal pra vocês ter uma ideia mano e a outra loja já tá fechada então ou tenta ligar assim ligou é tranco e aí então dá um tranco aí porque não vai ligar assim não mano o nego bola vai dar aquele tranco agora porque o pedal ali deu faio mano então bora pro tranco dá um tranco carro atrás ela para ver que bicho que vai dar lá primeira partidinha do 67 maneira realmente primeira partida mano a gente nem ligou essa moto vai ligar ou não lá ele ligou mano para que ligou e parece que a moto é até um bicicleta eu tô vendo negócio ligado ali mano a gente agora vai fazer os processos de regular o cabrador depois para fazer uma volta de dar uma coisa mais acelerada né mano que a gente nem sabe como que tá o cabrador da moto ali e aí parece legalzinho o barulhinho da moto aí mano apalente para dar uma hora irmão olha a lenta dessa moto aqui é baseado ó Rapaz, é piratão mesmo ele aqui. Então, rapaziada, só pelo giro da moto, vocês sabem como que é, né? É o verdadeiro piratão. Rapaz, é sem corte. Não tem corte? Misericórdia. Rapaziada, deixa eu ver o balu aqui. Mano, bagulho, bagulho, dá até medo de girar o bagulho. Rapaz, bagulho e gira, hein, mano? Piratão mesmo, hein? Hã? Piratão, hein? É maravilha, piratão mesmo, né? Rapaziada, esse daqui gira, mano. E a moto, ele colocou até um halmita aqui, mano, ó. Aqueles halmita, tá ligado, ó. Não sei se esse daqui funciona legal não, porque a gente é acostumado com o canal no pro, né, mano? A gente é acostumado com o wideband mesmo. Ele usa um halmita. Uma sonda, nem sei se tem essa sonda aqui, mas... A motinha do menino aqui, eu acho que acabou, hein, rapaziada. Mano, o giro sobe rapidinho, mano. Nossa senhora, rapaziada, ó. Top, hein? Top, hein? Olha a lenda, olha a lenda dos caras, ó. Chora na lenda! Essa é a famosa do chora na lenda. É, rapaziada. A motinha parece que eu fiz aqui, né? Mano, bagulho aí. Bagulho sem corte assim, rapaz. O que você achou da motinha, neguinho? Agora, primeiramente, a gente tem que fazer os acertos, né, mano? Então, negu bala vai começar os acertos agora, ele vai andar com a moto, vai pegar a rodovia, vai dar umas acertadinhas pra gente depois fazer as acertadas. A gente vai acelerar a moto aqui, correr o estudo de quebrar. E é realmente a primeira partida da moto. Eu achei que macia já, né? Já do modelo. Já macia já no giro, mano. Nunca vi amaciar a ferro, né? Então, esse daqui é o primeiro piratão que a gente fez pra um cliente, mano. A gente não tá pegando moto ainda pra cliente, mas, esse daqui, a gente abriu uma exceção e fez essa moto aqui. Exatamente. Pra um cliente. Será que vai durar quanto tempo essa moto aqui na mão do cliente, hein? Se durar até acabar, já tá bom. Essa moto aqui, rapazes, eu vou falar pra vocês, ela tem praticamente a mesma cilindrada que o nosso 190. Na verdade, ela tem um pouco a mais. É. Ela tem, na verdade... E o cilindrado é maior, né? É, o cilindrado é maior, só que o curso ali é mais ou menos... É quase igual. O nosso piratão é um pouco mais piratão ainda no curso. Lembrando que, tipo assim, a cilindrada vem mais com um pistão maior do que com mais curto. Você colocar dois minutos de pistão ou dois minutos de curso, o dois minutos de pistão dá mais cilindrada, né? Então, é... Esse daqui é o verdadeiro piratão, rapazes. Então, tá pronto. É, a gente vai gravar o vídeo, o próximo vídeo dela andando. Eu quero gravar um vídeo entregando essa moto pro cliente, gravando a reação dele andando na moto. Eu vou enlouquecer, mano. Porque, mano, ele já teve moto fuçada a vida inteira, o cara teve moto fuçada. Mas uma dessas aqui, um piratão desse, não teve. Só pelo giro, Rico, ele já vai gostar, mano. Só pelo giro, né? Nossa senhora, ó... Vou falar com você, eu colocava um CDI original aqui. Nossa, esse é o CDI, porque dá medo de acelerar aqui, né, mano? Uma coisa assim, né? Eu acho que ou é sem corte esse CDI aqui, ou é aquele que gira 11 em alguma coisa. Não, acho que aqui é sem corte. O bagulho girando. Eu já conheço o dono aqui, é sem corte. Conhece, né? Conheço. Então, é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Até mais. Tchau, obrigado.